Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zorona Semanário, onde assiste a informação importante com o Nubá Timor-Leste, que acontece durante a Semana de Ané. Hoje, a minha amizade é a Beita Bozira, notícia com o Nubá. Timor-Leste resiste a caso dengue e atos limaliu. O Parlamento considera o governo falha e atendimento. Não, mas o CNS dá o simulista candidatura, não é a candidata a Presidente da República. Temos que acompanhar muito. Timor-Leste resiste a caso dengue e atos limaliu, não é a barriga em si, mas a convida. Dados do Ministério do Saúde, o Timor-Leste resiste a caso dengue e atos limaliu, mas que sofre moras dengue. No uso número, não é a barriga em si, mas a convida. Caso moras dengue, não é a deteta, e a município de Sanuluresinida, composto, no uso de díli, Baucao, Ermera, Manatutu, Covalima, Manufahi, Bobonaru, Viqueque, Ainaru, Likisano, Aileu. Há o iha loron Sanuluresinualu, Fulan Janeiro, tínangne, e a díli resiste a caso atos toluhito nuluresinida, Ermera, Caso limaliu, Baucao, Ruanuluresinlima, Manatutu, Ruanuluresintholu, Covalima, Sanuluresincia, Manufahi, Sanuluresinhat, Bobonaru, Hitu, Ainaruhat, Viquequehat, Likisatolu, Noileu, Ida. Ia posto administrativo, Don Aleixo, regista a caso, Hamutuk, atos ida, nenuluresinent. Posto administrativo, Cristurei, Hitu, Nuluresintholu, Nainfeto, nenuluresinlima, Novera Cruz, caso, nenuluresinhat. Caso dengue, aumenta cada loron, no continuo espalha, Baija, posto administrativo, Siracelo. Diretor Nacional Saúde Pública, Frederico Bosco Alves dos Santos, Ateten, Ministério Saúde, preocupa tebes, o caso dengue, cada loron aumenta, no espaço, e hospital nacional, Guido Valadares, no Centro Saúde Iadili, na cono, o paciente dengue. A propagação, mora se dengue, Samacasteves, Samacasteves, Itajaremos, causa, a mudança climática, no tempo, o tempo, no tempo, tinha, quase que, no lais liu, no monolais liu, e, ao mesmo tempo, durante, na preparação, no tempo, no itajalo, ita preparada da unhela, agora da unhela, se itabocir, hatene, katakita, ninian, promoção saúde, ita ninian, educação, saúde, ba comunidade, ita reforça da unhela, atunune, comunidade, tem que, hatene, katakia, tempo da monorai, moras dengue, nene, ameaça baita, ameaça baita, saída makita, tu halo, ita na fatinha, tu, buka, participação, comunidade, ita nin esforço, ne, tem que, máximo. Ia biva nene, husu, ba comunidade, sira, atuia, conciência, racic, odihalo, limpeza, ia ida, idat, mia família, umalaran, nuné, bele, evita, susuk, dengue, labele, moris, ia, umalaran, e, figênia, babu, Lamberto da Silva, de Yemen. Parlamento Nacional considera, governo, falha, halo, atendimento, baum, moras dengue. Membro, Parlamento Nacional considera, Ministério Saúde, falha, halo, atendimento, baum, moras dengue, tambakazu dengue, saemakás, loron baloron, no hamate, ona, cidadão, nenhito. Nuné, mas fatem, hospital nacional, centro saude, sira, e recapital, dili, latou, ba paciente, dengue, no moras, ira, seluk, baluteng, tobedeit, e recorridor, no cadeira, adotur, reimpaciente, baixemos, la, iham. problema, os atendimento, e hospital, me be fatim, latou, para, emahela, inclui, senhora, sirei, sin rua, depois de, turahi, haruka, filabauma, tamba, fatim, latou, problema, infraestruturas, nebe, ba, covi, senhora ministra, devia usar lei, rodar, lalais, to agora, carantina, balumosa, idau, remata, idane, problemático. Dengue, nebe, ataca, emah, matem, lor, lor, iha, dili, laram, to fatim, baixemos, iha, se bele, a mi, sugeret, bele, tamacomorane, lor, lor, emah, la, abarish, mai, la, e atu, loribu, hospital, guiri, valdares, nole, doba, veracruz, mas fatim, baixa, la, iha, entao, a mi, hanoui, se bele, kare, governe, bele, hanoui, to, atu, halu, halu, be, ulu, covir, be, be, helabane, anessa, tas, to, lus, ser, nebele, halu, pa, acero, mocha, e agora lo, acontece, si, ilga, as, sanh, e, 2021, li, iba, ministério, saúde, ministério, agricultura, prate, beli, haré, leva, capacidade, a, ian, ian, tenham, mocha, ho, iro, mortalidade infantil, barag, ma, sai, la, oss, dil, la, ande, my, i, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acolhou-nos a reunião, depois foi proposta a ser mais, Luz e ministro de defesa, mas e o Conselho de Ministros. Não, quando era ministro de defesa, Mãe e o Conselho de Ministros, Lá, você falou o MESAC, mas e você falou o Mons, Seu primeiro-ministro. É proposta a conjunta idade, Piece ministro de defesa, Não primeiro-ministro, mas e o Conselho de Ministros. Então, o Conselho de Ministros, O Conselho de Ministros falou a decisão, falou a deliberação. foi nidanei, a decisão ikusnei, mas que já tinha o presidente da república. Claro, antes que tinha o presidente da república ralou a decisão, se convoca o Conselho de Sira para ter o atendimento de lei de retorno, nesse Conselho Superior de Defesa e Segurança antes de ter a decisão final. O Conselho do Ministro aprova a proposta para a exoneração para o general Lere, nesse ano, chefe de Estado-Maior General de Forças Armadas, no Conselho do Ministro aprova a proposta de substituição para o general Lere, aprova o senhor general Falu Raterlake para a fale chefe de Estado-Maior General de Forças Armadas, não mais aprova a proposta da vice-chefe de Estado-Maior general de Forças Armadas para o atual Brigadeiro colhear. quando a promoção, não é? É a promoção, claro, quando a gente sabe que a gente sabe que o general tem que o general Fitu Ntolo. Então, o general falou Raterlake, o general Fitu Ntolo promove para ele assumir o general de Forças Armadas de Nian. Ao mesmo tempo, o brigadeiro general foi Fitu Ntolo para ele assumir o general vice-chefe de Estado-Maior tem que ir Fitu Ntolo. Então, o general aprova a promoção da Fitu Ntolo. Carta-reforma tenente-general Lerian Timor governo se encaminha para o presidente da República a defuta de decisão ICUS e a segunda semana OIN. Carta-reforma tenente-general Lerian Timor entrega para o governo o ministro de Defesa Filmino Peixão e a Lorenz Anulo recebida fulano no livro Lorenz Anulo foi em governo aprova. Equipa cobertura ZMN. Presidente da República Francisco Gutárez Lolo declara honra o candidato para o presidente da República mas vai continuar ralando na fato em atividade pública para a lei Fodalan. Também o presidente da República se ralou atendimento público para o decreto lei no leis no leis Sira continua na fato em promulga caveta no Bela Rússima Tribunal atuar a fiscalização preventiva constitucionalidade. Presidente político da Rússima da Rússima da Rússima de Rússima de Rússima E a domingo finalizando, Presidente Partido Fretilin, Francisco Guterres Luolo, declara honra e a parroquia imaculada concessão município Remeira-Catac. Minha recandidata AMBA, Presidente da República, Rodi Compete e a eleição presidencial, Tina Ringroa, Ruanulo Sengroa, Ringroa, Ruanulo Resinitum. Almeida dos Santos, bem-vindo a Semenes e amém. Ministro do Transporte e na Comunicação, José Agostinho da Silva, ameaça a ser funcionário a portil Ruanulo Resinitum. Tamba ocorre processo a pagamento barro transip segundo. Deputado de Sira, ministro do Transporte e na Comunicação, José Agostinho da Silva, ameaça a ser funcionário a portil Ruanulo Resinitum. Judicial, funcionário label assim na processo de pagamento ruma, tambalei la fordalan. Funcionário a portil Ruanulo Resinitum. E na Comunicação, José Agostinho da Silva, ameaça a ser funcionário a portil Ruanulo Resinitum, ameaça a ser funcionário a portil Ruanulo Resinitum, ameaça a ser funcionário a portil Ruanulo Resinitum. Deputado de Sira, ministro da Silva, ameaça a ser funcionário a portil Ruanulo Resinitum, ameaça a ser funcionário a portil Ruanulo Resinitum. Tamba caso nem é processo judicial, funcionários label assim o release pagamento, tambalei contra a lei. E também lembra que a coroa é só o que não é isso. Nem há casos que a Câmara de Contas, que o Procurador-Geral da República tem que estar matando. E também, bafatim baludit, mas fatim selo. E também, bafatim baludit, mas fatim, ameaça a ser funcionário a portil Ruanulo Resinitum, ameaça a ser funcionário a portil Ruanulo Resinitum. Para a instituição pública, a ser a opção. A ser a opção, a ser funcionário a ser serviço a RTTL e a EP. A ser a opção, a ser funcionário a ser funcionário ministério, ameaça a ser funcionário do Instituto Público. E a ser a opção, a ser funcionário permanente a ser a portil Ruanulo Resinitum. Uma vez bancada a apoio ao governo a RTTL, ministro de Transporte e Comunicação de Agostinho da Silva, a ser funcionário a portil, também a ser funcionário a apoio ao serviço do Ministério União. Ruanulo Resinitum, ministro de Transporte e Comunicação de Agostinho da Silva, ameaça a ser funcionário a RTTL, ameaça a ser funcionário ainate. O que vai acontecer é muito bom. Quando o Conmoço vai acontecer, eu sempre vou fazer. Porque eu não vou fazer, eu não vou fazer. Olha a parte do lado, eu sempre vou fazer. Sempre o presidente da Portia, eu não vou fazer isso na vida. Eu não vou fazer isso na vida completa. Eu não vou fazer isso na vida completa. Mas a audiência vai chegar a nós todos. Você não vai fazer isso na vida? O companheiro, então não vai ser mais importante, O governo, o Ministério do Transporte, o Ministério do Transporte, o Ministério do Transporte e o Ministério do Transporte, o Ministério do Transporte, o Ministério do Transporte O governo, o Ministério do Transporte e o Ministério do Transporte O governo, o Ministério do Transporte e o Ministério do Transporte a Manipulação Roma e a Departamento de Carta Conexão durante a reunião presente no dia 21 de junho. E a Manipulação Roma e a Departamento de Carta Conexão. Para que o cidadão se trouxeram para os clientes de a Manipulação, não lidam com a Carta Conexão. Então, nós estamos em Parlamento, que eu agradeço, mas eu preciso e todos nos damos. Nós nos damos com os Carta Conexão normalmente, não resistimos, não resolvemos os procedimentos juntos que os procuro. Se a gente não tem a carta de condição, automaticamente a gente tem a minha data base. Se a gente não tem a minha data base, automaticamente a gente tem procedimentos legais e a departamento de carta de condição. O que significa? É uma prensa formulária, trata o atestado médico, a prensa enviou selo 15 dólares, exame teoria, exame oral, exame prática, mas foi em Belém. A gente tem a carta de condição, mas se o Parlamento questiona, eu, tecnicamente, a minha cara tem que aprová-los. Tudo bem, a minha cara tem que aprová-los. Eu não tenho que ter exame, praticamente, mas é a carta de condição. Também, procedimento legal, eu nunca ultrapassi. Tem que ter nenhum critério. Eu concordo. Eu não tenho que ter nenhum critério. A gente tem que ter preocupação com o Parlamento Nacional. Se a funcionária, o broker, atribui carta de conduição sobre o motorista Sira, o chefe de departamento, carta de condução, João Belo Semeni Satutão, se a sanção com o funcionário Sira, hala irregularidade e serviço fatim. A lei de funções públicas é que sejam funcionários indisciplinados. Então, automaticamente, a lei de funções públicas é que sejam funcionários indisciplinados. Então, a lei de funções públicas é que sejam os problemas de irregularidade de casa, depois apresentam autoridade máximo ou seja, a decisão dos funcionários. A lei de funções públicas é que sejam funcionários indisciplinados. A lei de funções públicas é que sejam funcionários indisciplinados. A lei de funções públicas é que sejam funcionários indisciplinados. A lei de funções públicas é que sejam funcionários indisciplinados. A lei de funções públicas é que sejam funcionários indisciplinados. A lei de funções públicas é que sejam funcionários indisciplinados. A lei de funções públicas é que sejam funcionários indisciplinados. Então se apoiar, eu me chamo de O governo implementa o Programa Nacional Sexta Básica, o de recuperar a economia rai-laran. No Iratinane, serve-se da oximo pedido rumo, o seu empresa nacional no internacional ataca a ser na atividade comercial. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, XMN. Oscar Lima discorda o declaração diretor CERVIP, e o BRT tem investido em setor de infraestrutura que contribui para a economia timor-leste. Relaciona o declaração diretor Executivo Serviço Registro Verificação Empresarial, Florencio Sances, neve a tetens setor privado, se renebe investe em uma casa, liu e a infraestrutura básica, ladun contribui para a economia rai-laran, tamba contribui de porcento roba retorno ao Estado. Mais bem, presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, la concorda o declaração, tamba investimento roto e a Timor-Leste, contribui para a economia rai-laran, e também criou campo de trabalho, mas só vencerá no serviço. É isso. O senhor não vai ter a renda da economia timor-leste. For serviço para a barra, não é a capital, quando é a casa, não é a casa, não é a casa, não é a casa. Porque a infraestrutura não é o seu botão, não é o seu seu botão. E serviço foi para a barra. Não é a tala vela lua, não é a máquina ronula, não é o vencimento de manhã, não é o vencimento de manhã, A CIDADE NO BRASIL implementa Programa Nacional Sexta Básica para recuperar a economia Timor-Leste. Gasparinha de Souza, Adérito Siménez, GEMEN. Minha Folinsai, Maka, se é mercado, impactou o Siro, nebei importas ação Folinsai. Iatina, em Rihundua, Rua Nuno Resimida, Autoridade de Inspeção na Fiscalização de Atividade Econômica e Sanitaria no Alimentar, a inspeção da companhia distribuidora no estabelecimento Sira também simulamentação do Siro Consumidor Sira com a necessidade básica Folinsai e o mercado. Relaciona a necessidade básica Folinsai e o mercado, o diretor Starking Group explica que a companhia Folinsai, Maka, se é o impacto o Siro Consumidor, não é importas ação, ação ou a Folins. Além de que a Folins ação, se é o Siro Consumidor, este, mas bisámos e a nossação importador Sira. A primeira coisa, o impacto é que é a folha em contêiner. A contêiner, nós temos que folha em contêiner. Agora, folha em contêiner. A folha em contêiner. Agora, nós temos que ir atrás de nós. Depois, a segunda coisa, o impacto é que a folha em contêiner. A folha em contêiner é que é o impacto do seu lado. Então, quando eu não tenho a folha em contêiner, Então, quando a consumir e exportar, eles começam a fazer isso. E isso não vai impactar. Olha, nós temos 20 dólares por casa, 20 litros. Agora nós temos 28.50 dólares por casa. 28.50 dólares. 5 litros. E agora nós temos 5 dólares, agora é 7 dólares. . 12.50 dólares. . . . . E aí . . . Obrigado por assistir. Além de folha em contentor, o horror não vai sair, o impacto mais quando a pandemia da Covid-19 não vai dificultar a companhia importadora Cira, a menos Cira na produção, não vai falar o folha em Sassalmo. Agora o lucro é que o Cira é mais de 16 dólares, mas também a taxa, a reunião, talvez a gente não tem lucro e a gente tem 20 dólares. Agora o Cira é que a gente tem 26 dólares, e a gente tem um paciente, tem que ser saído, sei lá, e está lá. Quanto são lá já estão? Stock menos 2. Então a produção impactou-se cerca de 19, então se vissemos lá o máximo, então automaticamente o folha é diferente. Lá já são cerca de folha, mas sai. A companhia Roma já sai folha. A companhia Roma já sai folha, mas sai, o que é que a gente tem que ser. Agora o Cira é de grato. Não sai, coisa é dobro. Antes de um responsável armazém periços trabalhar o Fortuna Loro Sai, o coordenador Fó-Hau-Quim Grupo nos declara necessidade básica para o ensaio em Macás, causa o Ciro no contentor nebe sai. Tiver dados, minalitro lima com marca bimoli saiba dólar hito, centavos hito nuluras em Lima, fós-kilograma tolu nulura saiba dólar sanulurres em centavos lima nulura, fós-kilograma ruanulurres em lima, saiba dólar sanulurres em hat, mas se midar-kilograma lima nulura saiba dólar tolu nulres em centavos lima nulura. Felicitas Borges, Daimedus Santos, DiEMEN. Diretora Nasional Veterinaria Ministerio Agricultura no Pescas, Joanita Bendita da Costa Zon Hateteng, na daune Comunidade Sirene Fahy, iha baukau no dili hahu mate barak. Tambanei Joanita Bendita, husuba Comunidade Hotu, nebe hakiak Fahy, tenki tau iha luan. Diretora Nasional Nehateteng, da daune la ia vacina saun, ba fahy nebe moras, mai behaludeit prevensaun, ho maneda tau iha luan, labele husik livre iha liur, no labele lori fali fahy husi liur, ba tau hamutuk iha luan ida. Nu nemos hahan loza sira niang hanesa naam fahy, sosis ou sira seluk nebe sosa husi liur, wainhira teeng emma hang, ni nearestu sira labele fuhan direita ba fahy, ma beteng ki teeng filafale durante menuto tolu nulu, ho diha mate virus molok fuhan fahy. Depois iha fin du dezem, dois mil e vinti u, ame simu informasau katak, iha fahy nebe makmate barak, iha baukau, iha dili nemas fahy, iha liu hehera, iha iha nune antes ni ame ho ho parceria ho goberno australia, iha halal o programma iha boludan ristocking. Ristocking ni kata gita stokfil afali fahy nebe makalita lakonona, no mos ho si fahy sar nobe makita ristocking ni, iha halal testa ba laboratorio. Testa laboratorio, hudde hatene kata gada, fahy odi identifica fahy nebe makita fin bal halal ristocking. Anesan fontes nebe seguru. Ho si fontes seguru, iha mo se beleh halaba destinação segura. Mas na realidade, iha procedura balu nebe makita ladun kumpri, itala astene kata ma virus, lahari omata, entao ni eliusi meus barak, barak para beleh rodi afeta na fahy nefahy sanen, no realidade agora, ita niha fahy comeza ha humate fahy nefahy 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 nefahy. No mo se beleh halal lujang karik, lujang ne ne se beleh kusuba emasar nebe mako fahy arbiru, leba na fahy tunsaa tunsaa, ida nihaan se ita leba virus nema kodi espalha virus neba fahy nefahy hotu hotu. Mas kino ne direttora nasional veterinariane si dao po detaile numru fahy nebe mate, no kausahu si virus ida nebe tamadadaw ne ekipa veterinariya destakadu ona ba ia base atuhalo investiga saun. Dadus direttu saun veterinariya hatu dukatak, iha tinan rihunrua sanurresensia, virus nebe ataka un animal honaran african swine fever, no iha tinan rihunrua sanurresensia, to tinan rihunrua ruanurresing ida, direttora nasional veterinariya resista fahy nebe makmate, hamuto krihun atus ida limanulu leu, e fizene babo lamberto da silva, zi amen. Kajo crime homicidio agravado a soro feto, continuo bura si eti moleste, tamba criminoso siira continua lao livre. Kajo homicidio nebe acontece iha are bebonuk, aldeia 20 de setembro, iha quarta semana ne, maizu menuz tuku sanulu liu minuto limanulu resingualu kalan, laen ohonyafen, tamba dit vitima hus osan, atusselu ohansirane escola, maibero nervoso suspeito ACP, caer sa sangroat, hodi ohonyafen, hodi inicial edb. Ação brutal, ne, goberno lihusi secretaria, estado igualdade no inclusão considera, estado falha, hodi desimina informaçã, konaba violência rassorufeto, naba qualquer ema. Tamba iha na faten, criminoso siira que lao livre, ne, ne, be ito hoto tu neha responsabilidade, ito hoto tu falha, ito hoto tu falha. Media, sei, estado toma que ita falha, atu bele fo proteção ba, ita ni malu, siira, ne beke vulnerável liu ba, violência. e, entao, ita presiza halo, servisuma, kashliutan, ito hoto tu, tenki, fóhanoin ba publiku, katak, violencia soro sedet, nene, ita labele simu, ita labele simu, ne, katak, se ita te nema ruma, iha violencia nela, dan, ita tenki, ba, fosai, ita tenki, fóhpoju ba, vitimane, atu ba, fosai, nene, ita prevenebo, cita sa, sita sa, sita sa, sita sa, ne, ema, tolako ne, menia vida. Koordena sa, gita halo, helena fatin, ita, 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 nasional kontra, violencia, ba, zé, ba, xeneru, ne, beke, ita, uzasai, hane, san, matadalan, ita, integrado, parte, hotu, ne, maka, ita, bele, combate. Se, ita, balu, hanu, innafaten, katak, normal, ema, da, baku, kabben, baku, ni, oan, baku, ema, ne, be, helahonia, usa, violencia, hodi, resolve, crime, idane, selalako, hitane, let, tambane, emaka, ita, totu, irresponsabilidade. Hosito, sa, ne, guverno, li, hus, se, i, hus, manisira, atu, labele, haló, violencia, bebek, hassoru, feto, no, labarik, feto, banjira, mosu, desentendimento, no, descordancia, ruma, ia, familie, um, laran. Karakatu, husudet, katak, violencia, hassoru, sedet, nene, la, loj, i, guanjira, ite, desentendimento, ruma, guanjira, hodir, resolve, usa, violencia, hus, que emos, domina, ite, ladun, hatudu, ite, indignidade, hanessan, ema. Mas, que caso, homicídio, aconteça, bebek, i, hatimor-leste, mai, beto, ohinloron, secretaria, estado, igualdade, no, inclusão, la, i, hadadus, fixo, kona, ba, assunto, refere. Gasparinha de Souza, Zaymedo Santos, Diemén. Estudante, si, e a município, a tua escola, e a dili, precisa, atorazau, nebeforti. Ture, diretor general, ministro de educação, subentudio, no desporto, ministro de educação, lebando a estudante si, e a município, e a escola, e a dili, maibé, estudante si, precisa, reten autorização, hus, educação municipal si, ram. Circular, ne, nu, dar meus, idê, atuhalos, gestão, nebediak, e a escola, e a capital, no evita, número, em princípio, circular, ne, la, hoje, atuhalando, aluno, sira, nebefortu, ensino básico, hossi, município sira, atutum, mai, matrícula, ia, ensino secundário sira, ia, dili, lara. Dane, a carrega, atak, em princípio, lavando, ou, e, maida, atutum, e, dili. Por que, ita, respeita, e, livre, circulação, e, moho, totu, atu, circula, o, se, fatenida, vai, fatencilo, atu, escola, o, muda, se, fatenida, da, escola, ia, fatencilo, e, dané, ita, lavando. Mai, be, circular, ne, a, atu, hadia, gestão, tamba, ia, foho, ia, escolas, públicas, ia, dili. e, escolas, públicas. Alunos, se, rebejou, tu, hoxe, ensino, básico, ia, dili. Laran, nemos, barat, te, ona, e, hoxe, foho, tu, un, tamai, idane, 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 saia, ranesan, e, guatidanebe, ita, precisa, atu, tetu, é, número alunos, tinan, tinan, siraliu, bané, botu, turma, idane, quasi, to, oitenta, noventa alunos, por turma. Situação, idane, sané, itala, buka, para atu, resolver, e, aproveitamento, alunos, siranian, menos. Estudante Sira e a Escola Balun, laia caderneta escolar. Turdiretor Educação Municipal Sira, da da unha Estudante Sira e a Escola Balun, se da unha Caderneta Escolar, nunha Professor Sira, prensa deit valor, e a suratahan, o de entrega baia Estudante Sira. Anulativo 2021, a mi, simu Caderneta, o se parte currículo, unidade de currículo, e a per volta de 4 mil e quinhentu siran sené, mas per antunha, la suficiente, cata a que a Escola Balunque, a mi balea distribui, mai balea to. E entao proposta, a mi, en caminha tiana baia, unidade de currículo, e a resposta para o Miami, manca, e a fase em primo. Difficulidade, mas, né, quando ia distribuição de Caderneta, quando, depois de exame, período, quando ia convidado a Inama, o tabelpo Caderneta, mais bale, diretor de escola, halou de declaração, cata a Caderneta Sira o Kiha, sira belpo, e te lavar, e te nota sira, calo, balor, se leu, se surta a neta. A mi, resolvi anteriormente, se queres, o ensino básico, vai, quase, 80% resoluido, mas, só que, no cotuto, a mi, 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 proposta, para, para, a mi, relação ao problema Caderneta Sira, no caso do Gabinete, GMN tenta confirmar o coordenador do Gabinete a avaliação no desenvolvimento curricular, mas, bem, lafou comentário, o razão ocupado ao serviço. Adérito Ximenes, GMN. O Parlamento Nacional questiona o Serviço do Ministério de Solidariedade e Social na Inclusão, Tambalaia Combustível, Bacareta Funerário, Atotransporto a Mateíssim para o município. Deputado Domingos Lemos preocupa o Serviço do Ministério de Solidariedade e Social na Inclusão, Tambalaia Combustível, Bacareta Funerário, Atotransporto a Mateíssim para o Hospital Nacional para o município. Não é obrigado a família Saiozan Rássico, que desosa Combustível, Bacareta, foi em transporte a Mateíssim para o município. A gente tem que se telefonar com a vice-ministra social na Inclusão, que desosa Combustível, Atotransporto a Mateíssim para o município. A gente tem que se telefonar com a vice-ministra social na Inclusão, que desosa Combustível, Atotransporto a Mateíssim para o município. A gente tem que se telefonar com a produção, que desosa Combustível, Atotransporto a Mateíssim para o município. E a gente tem que se telefonar com as casas. O Estado Timor-Leste sempre prepara combustível para o funerário roto roto e a Timor-Larantoma. Se quer combustível para o funerário, também é o ministro da Solidariedade, que investiga motorista, que é o funcionário do Sirene do Serviço e do Ministério da Solidariedade Social na Inclusão. O Estado Timor-Leste sempre prepara combustível para o funerário roto. O Estado Timor-Leste sempre prepara combustível para o funerário roto e a Timor-Leste sempre prepara combustível para o funerário roto. O Estado Timor-Leste sempre prepara combustível para o funerário roto e a Timor-Leste sempre prepara combustível para o funerário roto e a Timor-Larantoma. O Estado Timor-Leste sempre prepara combustível para o funerário roto e a Timor-Leste sempre prepara combustível para o funerário roto e a Timor-Leste sempre prepara uma vez. Mas o governo tem que fazer isso, mas se não tem pensamento, até matem-te-o não, não pode ter. E não há novidade de fome. E o governo tem que fazer. Se não matem-te-o não, não matem-o não. Também, se tiver, aumentando-se, de repente, hoje em lor, estava 60 anos, terceira idade, não tem barra de lixo, não tem matem-o. O problema é que o problema era mais concreto. 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 O problema era mais concreto.